Em Caratinga, a Polícia Militar faz rastreamento para prender os responsáveis pelo assassinato de Maximiliano Inácio, de 27 anos, no bairro Vale do Sol. A Polícia Militar recebeu informações de que os criminosos teriam fugido para a parte alta do bairro Santa Zita, próximo ao local conhecido como Caixa d'Água. Os policiais foram até a localidade e, ao chegar numa residência, onde estava uma adolescente de 16 anos, que autorizou a entrada dos PMs, os militares apreenderam uma motocicleta vermelha que estava pintada na cor preta. Foi constatado que o mesmo veículo teria sido utilizado em outro crime no início do mês passado, em um lava-jato, onde uma pessoa foi baleada. De acordo com a PM, essa motocicleta foi roubada no distrito de Dom Modesto. Ainda na residência, munições compatíveis com as utilizadas no assassinato de Maximiliano, além de drogas, também foram apreendidas. A polícia faz rastreamento para prender os responsáveis pelo homicídio.